Como descobrir o perfil do meu cliente? Primeiro é importante saber quais são os perfis. As pessoas normalmente podem ser divididas em quatro tipos específicos de perfis. O primeiro deles é o pragmático. O segundo é o afável. Você tem também o analítico e o expressivo. O pragmático é aquele que gosta de decidir as coisas rapidamente e usando um mecanismo racional na sua decisão. Já o afável é o contrário. Ele é mais lento na sua decisão e ele usa valores mais emocionais. Está mais preocupado com a relação entre as pessoas e tudo mais. O expressivo é aquele que tem gestos largos, fala alto. Ele é tão rápido quanto pragmático, porém, ele é mais emocional, assim como o afável. E já o analítico, ele é lento na decisão como o afável, porém, é mais racional. Ele quer saber de cada ponto, estudar antes, para tomar a sua decisão. Para você entender e definir como lidar com o seu cliente, você precisa primeiro ouvir. Então, antes de sair expondo o seu perfil, porque você é um profissional de vendas, identifique e ouça primeiro o cliente. Faça o que nós chamamos de silêncio de ouro. Veja qual o tom da conversa e adapte, então, o seu perfil ao perfil do cliente. Então, dessa forma, vocês vão ter uma negociação muito mais agradável e, com certeza, assertiva.